Baseada, ó, tamo aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters e ali em cima cês já viram que daqui a 60 segundos começa o Time Trial. E hoje eu decidi chamar uma pessoa que muito... Que isso, Laura? Por que cê tá amarela? Ah, eu sei lá. Bom, a segunda Laura, ela sabe lá. Amorzinho, o negócio é o seguinte, vamos lá já pra Namek, né, pra gente poder ir pra Time Trial. E, gente, é o seguinte... Eu só queria dizer que eu tô sendo obrigada, gente. Então pode vazar se não quiser. O que é esse negocinho de poção verde? É XP. Não vai servir pra nada ou na coisa serve, alguma coisa. Ah, na Time Trial? Eu acho que não. Você consegue os boostzinhos lá, mas é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente vai tentar bater o nosso recorde. A Laurinha, ela tem cinco personagens ainda. Eu vou tentar empurrar ela, vamos ver até onde eu chego. Não empurrar ela. Que que é isso? Aí, começou, Zé? Cara, tem um negócio aqui que eu consigo pegar 48. 48? Não entendi muito bem aquilo ali, mas beleza. E, bom, Lauritia, por que você pegou o skate? Ah, é a minha favorita. É a minha favorita, é a que menos atrapalha. Mas é que é pequenininho, é lento o skate. É? Qual é mais rápido? O lobo. Não, então fica com o skate. Não precisa ser tão rápido assim também, não. Eu já tô aqui já, malucão, doidão. E, ó, eu andei o pano, andei fazendo algumas coisas. Então, é, eu quero ver até onde a gente vai chegar. O meu recorde com a Laura foi no 59, tipo, da gente junto. Mas sozinho eu peguei 62 aquele dia. Então, eu tô ansioso pra ver até onde eu consigo chegar. Eu queria muito pegar o Around 72, amor. Ah, e quanto? 72. E você foi até qual? 62. Nossa, mas você tá querendo... Não, mas lá eu não tinha nenhum gojo. Não tinha nada do tipo. Ah, entendi. Você também tá melhor, então. Tô, tô mais forte. Mas eu também não tentei ir mais longe. Porque ia demorar, eu tava com preguiça. Entendi. Ué, eu tô sendo sincero. Ai, gente, eu só sei que nada sei. Eu só sei que eu giro, 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 giro. Giro, giro, giro. E não vem nada. Ah, inclusive, família, vão lá no canal da Laura e se inscrevam. Ela vai postar vídeo hoje, né, Laura? Xim! Como é que é? Xim, gente. Xim, estreve no meu tranal. Porque o meu tranal tem várias coisas legais. E você está acompanhando a saga da Laurinha azarada. Porque até agora não tem nada de diferente. A mulher mais azarada do Anime Fighters. É. É pique isso, amor. Juro pra você, né? Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que o lobo atrapalha e você pega um livro gigante. Sim. Pô, parece que o livro é mais rápido. Vamos fazer uma corrida. Tá, encosta aqui. Um. Ah, tá. Vai. Um, dois, três. E valendo. O livro é mais rápido, hein? Não é não, Zé. Quer ver, ó? É assim, ó. Vem aqui. Não, encosta aqui, ó. Encosta aqui. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Ó, quando falar já, a gente vai até lá no final. Encosta aqui. Encosta. Vira de costa. Vai. Você conta. Um, dois, três. E já. Tá vendo a diferença? Eu tô na... Aqui você sumiu pra mim. É que eu bati na árvore. Então tá. Ah, eu acho que é a mesma coisa. É bem pouquinho a diferença. Não, é... É pouco. Tipo assim, a cada montaria é um a mais. Tipo assim, é só um pontinho a mais. Eita, você apareceu. Olha lá, ela de skate. Nossa, eu tô horrível, né? Tá. E agora eu não sei porque ela ficou assim. Bom, nossa, a gente já tá na Wave 20. Wave. Room 20. Eita, rave, rave. Eu não lembro qual que antes eu comecei a não dar dano. Lá pela 40. Não que não dá dano pra 40, né? É. O engraçado é que você tá com 3 trilhão também. A gente é o casal trilionese. Ah, mas você tá com 20, né? Não, e se eu falar pra você que eu peguei isso só em 8 horas. Ele é debochado, galera. Eu sou. Eu gosto de skate porque dá pra fazer a manobra, ó. Você sabe que o skate fica colado no seu pé, né? Tipo, num... O meu lobo, pelo menos, mexe o rabo, ó. Ah, legal. Como é que é a manobra que você faz? Não, agora eu tô culpada. Você sabe como é que é o nome da manobra que só pula no skate? É... É... Flip. Olhe. O olho do seu... Flip é quando você pula e chuta o skate, ele gira. E o flip flip? Não existe flip flip. Qual é o nome de outra manobra? Overboard. Não tem? Overboard? Não. Olha, tem o... Tem o manual, tem o... Você já andou de skate, amor? Já tentei. Parou em pé? Parei. Oh, arrasou. Deitou no glitter, então, hein? Deitei, ó. Laurinha. Daqui a pouco começa a ficar difícil. Eu quero sua dedicação aqui. Meu filho, se tem uma coisa que eu sou nesse jogo, é dedicada. Nunca vi uma pessoa tão dedicada. Eu tô vendo se tá parada aí. Não, mas eu preciso mexer? Ó, vou fechar a porta. Ficou pra trás. Amor, eu tô do seu lado. Você viu que o meu time, então, quase todos levam 130? Você viu o meu novo Eren ali? Não. Ali, ó, tá do lado do Eisson. Eren! O que é isso? Mikasa. Mikasa Sukasa? Bom, eu tô na busca de fazer craftáveis. Personagens craftáveis. Sério? É. Tu gostou de fazer craftáveis? Ah, são mais fortes que os místicos, né? Oh, teve atualização ontem? Não, né? Não, agora é a cada duas semanas. Ah, safadinhos. Mas também, né? É. Acho que os caras só viviam pra isso. É, foi o que eles estavam falando. Porque, pô, atualizar um jogo. Tipo assim, imagina. Em uma semana, eles tinham que criar um novo tema. Criar novos personagens. Criar novas animações. É. Aí, eles estavam falando que, tipo assim, que eles literalmente ficavam fazendo isso o dia inteiro. Não, mas o Joãozinho, só ele sustenta o game. Ok, amor. Isso aí é um exagero. Ó, o tanto de Game Pass que você comprou. Uai, você é o mesmo tanto. Ainda tem que comprar as que faltam. Mas quem pagou? Você. Eu usei teu cartão. Pior foi mesmo, galera. Ó o flip-flip. Amor, isso não é uma manobra. Eu acho que é, ó. Se for assim, eu tô fazendo flip-flip com o cachorro. Não, né? Tem que ser com o skin. Nossa, eu não suporto ver esse cara aí na minha frente. Por quê? O que ele te fez? Eu já fiquei tanto tempo matando ele. Ó, já tá demorando um pouquinho, já. Nossa, tá... Tá um pouquinho. É o flip-flip, galera! Uuuu! O que é isso, Laura? É o flip-flip. Como é que é o flip-flip? Deixa eu ver, peraí. Opa, opa, pera. Aí, foi. Mas você só fica girando assim. Não tem nada demais. É o flip-flip. Ai, tá bom. Nossa, esse bichano. Olha o bichano. É o flip-flip. É o flip-flip. Eu tô achando que você é maluca. Por quê? Nada. Imagina. É o flip-flip. Nossa, já tá 2 bilhões. Nossa, eu lembro quando eu comecei com a rapaziada que a gente perdia nessa daqui. Sério? Aham. Ó, 8 minutos e 12, a gente já tá na room 48. E o que você achou? Ah, legal, legal, legal. Acho que dá pra melhorar, sim. Buscar os 3 pontos, sabe? É que eu tenho que ter mais personagem, não é? Então, agora tu vai desbloquear um. Mais um, né? Você vai poder carregar 6. Ah, é? É, porque se a gente chegar... Vixe, mas eu dei tudo pro meus comer. Não, mas amor, você tem 3 trilhões, né? Pelo amor de Deus. Não, é pouquinho, é pouquinho. No Anime Fighters eu tenho 20. Ah, mas é milhões, né? Aham? No Anime Fighters não, no Blocks Fruits. Eu tô falando que você é doida. Ninguém acredita. Por quê? Ué, porque olha as confusões doidistas que você tá fazendo. Cara, eu ganhei alguma coisa aqui no meu baú. Ah, eu ganhei um ticket dourado pra fazer raidzinho. Por que eu não ganhei nada? Porque eu vou ser azarada. Ó, o Room 52. Se a gente passar mais 10, você libera um personagem. Que é a 62 que foi onde eu parei. Você acha que passa? Passa. A 62 a gente passa. E o Pi morreu. Daqui a pouco eu vou usar a maldade. Nossa, é verdade, hein? Agora eu tenho. A Laurinha agora sabe o que é a maldade. É, meu filho. Agora eu tenho. E eu contei no meu vídeo, hein? Se vocês não sabem o que é a maldade. E o como chama, como pesquisar, como baixar. Eu contei lá no meu vídeo, rapaziada. Como fazer tudo. Lá no vídeo da Laura. Ó o Meruém. Vai morrer. É, esses aqui eu já não tô... Não, você tá dando dano sim, pô. Não, eu tô dando. Mas já não é aquela coisa rápida. Ó, 56. 56. Ó, passamos... É o flip-flip? É. Ficou sobrando 3 minutos e 53. Já tá bom? Não, a gente tem que ver... É, tem que ver o restante aí, né? Acho que eu vou atacar os pequenininhos. O resumo da ópera. Vou atacar os pequenos. Então eu vou atacar o Barba Branca aqui. Chama no bigodones. Chama no bigodones. Vai, tá, tá. Chama no bigodones. Vai, tá, tá, tá. Aí, ó. Já era. Tudo no nosso nome, ó. Já vai admirar o Kiji. Já vai pra vala. Não, aqui a gente ainda passa sussu, viu, Lauritia? 40 bilhões aqui ainda é água. É suco. É mato, é mato. É matinho. Nossa, é isso porque o pai tá bolado. Eu abri tanta Star, amor, que o meu dano ali nos statusinho do lado é 1,75. Ali naquela setinha onde mostra as opens e em XP. É 1,75. Ah, tá. O qual que é? O damage é 1,75. Meu, é 1,15. É, você precisa ficar abrindo estrela pra conseguir mais. Ó, já, já, Lauritia vai pegar o terceiro personagem. Ai, galera, a favela venceu. Mas, amor, você nunca morou na favela? Ai, vou te dizer, não falo pela boca. O que? Ô, Laura, peraí, peraí, peraí. Olha o respeito que tá faltando por mim, ó. 3 minutos sobrando pra passar. Vem pra cá, que eu apertei o botão. É que apareceu um negócio pra mim coisar aqui. Que negócio? Acho que é pra ganhar o personagem. Ó, nossa, já tá 95 bilhões. Mas isso daí a gente mata de boa. Ó, eu mato o Sukuna, que é 300 bilhões em 2 minutos e 10. Então, assim, é um bom, 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 não é? É um bom dano, é um bom dano. É um bom dano. Eu acho, menino esperançoso, que eu acho que a gente chega pelo menos nos 68. É que, meu, eu queria que viesse um... É místico, mítico? Mas aí você precisa comprar a Game Pass da mochila e ficar girando. É, ó, vai ser na próxima, hein, Laurinha? A próxima sala é a sua congregação. Mas não era na 60? 62. Que ganha o personagem? Eu não sei, você já ganhou? Então, parece que já liberou aqui pra mim. Então é isso aí, pronto. Ó, um minutinho pra matar esse Rui aí, ó. Essa já é a última? Eu acho que é 64, que é o checkpoint. É que aqui na época tava demorando muito pra poder matar. Então, deu uma desistência, sabe? E aí eu falei assim, não, vou dar o famoso vazare. Aí eu cheguei nessa e ó... Mas você tava gravando? Tava, tava. Só que aí eu cortei, porque eu já tinha pegado, entendeu? Tipo, eu já tinha conseguido o que eu queria. Que era o... Vai no outro, vai no outro. Lararim. 54 bilhões. É. Tem mais algum pra cá? Acho que não. Não, acho que só são esses dois. Uh! Eu acho que a gente vai travar no 64, hein? Será? Ah, não. Passar esse daqui a gente ia pegar. Ah, não. Tá de boa, tá de boa. Não é o checkpoint na próxima? É, é o checkpoint. Ah, esse aqui tem bastante personagem. Ah, não. Mas a maioria tem só 9 bilhões de vidas. Só 9 bilhões, tá legal? Eu queria ter 9 bilhões de dinheiro na vida real. Ah, é... Pensou ter 9 bilhões? Você ia me dar algum pouco? Uhum. Quanto? Um real. Que mão de vaca você, hein? Que mão de vaca? Você é só clicar? O quê? Você é só clicar? Não, não. Ainda demora... Demora um pouquinho ainda. 10 segundos? Não, mas não é só clicar. Nossa, mas olha a diferença. A vida do cara derreteu. Tem um aqui, João Paulo. Esse aí tem 15 bilhões. Que chamou de João Paulo da pistola, galera. Oi, seu nome é como? É amorzinho. Pera, tá faltando um aqui. Ai, o escondidinho. Não, não. Mas já era, já era. Foi pro bolso. Aí, ó. Passamos sobrando um minuto, ó. É bom isso? Não sei. Você já chegou aqui? Não, aqui é meu recorde. Tô até girando a roletinha aqui pra ver o que vai acontecer. Eu não consigo atacar. Por que que não vai todos os meus personagens? Porque você tem que segurar, uai. Mas eu tô segurando. É que tu já mandou um tanto pra um personagem. Aí tu tem que ficar clicando agora. Nossa, esse aqui vai ser o osso, hein? Eu ainda tava confundindo as bolas? Não, mas... Pô, 333 bilhões é 2 minutos e... É 2 minutos pra me matar, amor. 2 minutos e 20. Já vai metade do tempo só aqui. Não vai dar, não. No máximo, no máximo, a gente chega nos 66. 67. Estourando. Estourando a cabeça do balão. E você já tá com a maldade? Já. Tô aqui, ó, com as minhas erguidas. O negócio clicando igual o joido. É, ó. Aqui já tá com 150 bilhões. Cara, eu vou ganhar uma boa grana aqui, pelo menos. Tu não é aquela grana que, meu Deus do céu, que grana, menino rico. Não. Mas é uma grana legal. Será que você consegue matar isso daí enquanto eu mato isso daqui? Não. Tem mais outro personagem? Tem, tem. Mais pra cá, né? Na direita. É, por clicada eu tô dando 160 milhões. O meu DPS tá 257, 248, 306. Meu DPS é 3 bilhões. Nossa, isso aqui tem 78 bilhões de vida. Não, ainda tem muito que eu tenho pra upar. Ainda meus personagens estão muito fracos. Mas eu acho que se eu me dedicar mais um pouco... A gente chega, hein, Warzinho? É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ó, cheguei no 21 trilhões. Boa, amor. Nossa. É, a gente só vai chegar nas 67. E olhe lá. Nossa, se tiver... Não, mano. Eu preciso colocar meus personagens pelo menos no level 140. Amor, você não tem noção do quanto de dano muda do level 130 pro 140. O que é? Ah, é a quantidade de XP, né? Nossa, aqui tem muito personagem. É tudo com 36 bilhões. 36, 36... É, eu acho que a gente, mal é mal, consegue matar isso aqui. É que acho que eu que tô fraca também. Ah, é que tu precisa girar. Tu tem 3 trilhões, provavelmente tu consegue uns 3 místicos. 3 a 4, depende da sua sorte. Caraca, só? É, mais ou menos 1 místico por trilhão. Ó, vai vir até... Até Ride Zone, ó. No Amp2World vai ter Ride daqui uns 12, 13 minutos. Vamos, né? É, não, não. Eu acho que na sala 67 a gente chega. Acho que não. Não, na 67 a gente chega. A gente só não passa. Essa daqui eu acho que a gente termina. Vai nos outros. Esse aqui tem pouco. É que foi o primeiro que apareceu pra mim clicar. Vamos, Laurit. Não desista. É, acho que não passa dessa aqui não, amor. Não, essa daqui a gente passa. A gente só não passa da 67. Ai, podia ter mais um tempinho extra. Ah, é a 68 que é o checkpoint, né? É. Mas não vai passar desse. Não, eu não tinha contado tanto de personagem que tinha. É, eu tô falando. Ele é teimoso, gente. Ó, mas ficou faltando um tiquinho, ó. Não, um tiquinho só. 66, tá bom. Ó, eu dei 1.71 trilhões de dano. Eu ganhei quase um trilhão de coisa. Olha o tanto de coisa que eu ganhei. Nossa senhora, eu tô rico, hein? O que você ganhou? Ah, um monte de coisa. Ah, você não ganhou nada? Ah. Não, né? Legal. É, ganhou. Lógico que ganhou. Você ganhou uns moneizinhos, umas coisinhas. Ó, tem o ride do Empty World aqui, tipo assim, é o segundo melhor mundo. Tô de boa. Você tá de boa? Mas tá de boa mesmo? É, eu quero girar. Ah, é. É, tem razão. Se eu pegasse aqui pelo menos uns frag pra tentar, sei lá, mano. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho fragmento daqui pra poder fazer alguma coisinha. Ah, village... Não, pior que eu nem tenho. É, faz parte, família. Bom, mano, a gente conseguiu aí, pegamos, é, é, room 66, né? O que a gente precisa pra liberar uma próxima coisa aqui é room 72, que a gente consegue liberar mais uma estrela pra poder girar. Agora eu não sei se eu vou, tipo, é, essa ride pra poder, sei lá, é, tentar pegar mais rápido o crítico. Enfim, não sei muito bem o que eu vou fazer ainda. Ainda quero pegar os dois milhões de stars girada, né, pra poder fazer o Teretego. E, mano, aproveita esses cinco minutos de sorte pra dar aquela giradona. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, chua o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau e vô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON